Precisamos falar da dupla Jeromel e Kahneman. Foi o primeiro jogo do Kahneman fora de casa nesse Campeonato Gaúcho. E partidaça, eu me sinto na liberdade de vir aqui conversar com vocês e dizer olha, lembra o que eu sempre falei? O problema do Grêmio não é os zagueiros ou não são os zagueiros. Não é na zaga, é no sistema como um todo, que não é protegido. Tinha um buraco entre os volantes e os dois zagueiros. E aí quando tu consegue melhorar essa situação, obviamente que tu evolui. Cara, o Jeromel se for um jogo por semana vai render. Eu creio nisso. Claro que em algum momento ele deve ficar de fora. Mas eu ainda acho que dá pra espremer um pouquinho mais de suco até o final do ano com o Jeromel. Posso morder minha língua. Numa idade que ele tá um semestre por outro faz muita diferença. Mas eu ainda vejo, diante do Rodrigo Eli não conseguir até o momento ser o que se espera, o Jeromel hoje e o Kahneman são o melhor que tem e ele foi super bem.